As críticas do presidente Lula e de outros integrantes do governo contra a autonomia do Banco Central continuam gerando atritos. Quais as consequências disso, Viga? Eu fui procurar, viu, Lívia, Daniel, espectador e internautas da Jovem Pan, economistas, especialistas e fontes, para entender esse conflito, esse cabo de guerra, essa queda de braço envolvendo integrantes do governo, capitaneados pelo presidente Lula, representante do PT, contra o Banco Central, contra a figura do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e também, especialmente, a taxa SELIC, que hoje está em um patamar elevado em 13,75%. E esses especialistas foram unânimes, tiveram um discurso uníssono ao defender a independência, a autonomia do Banco Central, e disseram a Jovem Pan, dizem e disseram a Jovem Pan, que há justificativas, sim, estruturais, conjunturais, plausíveis, para que a taxa esteja neste patamar de 13,75%. Olha, Lívia, a gente que acompanha aí esse noticiário político-econômico há muito tempo, está acostumado com essa gritaria, com esse couro, com essa cornetagem, em cima de taxa básica de juros. Afinal de contas, nenhum governante gosta de uma taxa alta, porque isso tem implicações no crescimento, no desenvolvimento da economia, no PIB, ao final do ano. Para muitos, inclusive, essa gritaria que vem do presidente Lula, de integrante do governo do PT, já seria uma espécie de defesa prévia, na perspectiva de um PIB menor este ano, do que aquele que foi auferido e verificado no ano passado, no último ano do mandato do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Agora, uma coisa é você fazer críticas. Eu lembro até que o ex-vice-presidente da República, o saudoso José de Alencar, empresário, era quem sempre falava contra os juros altos, ainda como vice do ex-presidente Lula. E agora é o próprio presidente Lula, que inclusive essa semana aqui no Rio de Janeiro, chamou de uma vergonha a taxa de 13,75%, e convocou empresários para reclamarem, gritarem, criticarem contra a taxa Selic, contra o Banco Central. Agora, uma coisa são as críticas, outra coisa é você fazer uma campanha contra a autonomia, contra a independência, contra essa autarquia, que se tornou independente no último governo, e segundo especialistas, foi um enorme ganho institucional para o país, para evitar justamente essas influências políticas. Eu já conversei com esses economistas, o Gilberto Braga, professor de economia do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, disse que há sim motivos justificativos para a taxa ser tão alta, uma das maiores de todo o planeta. E isso está na chamada âncora fiscal dos gastos maiores do que as receitas. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Eu acredito que por conta do mandato do Banco Central, que é entregar uma taxa de juros perto do centro da meta, ou pelo menos dentro, abaixo do teto da meta de inflação, dificilmente a gente vai ter uma reversão, uma inflexão dos juros no Brasil. Sofre atividade econômica, é verdade, a inflação que está aí não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta, e ser uma inflação de oferta, o esforço da política monetária acaba sendo bem maior do que no caso de uma inflação de demanda. Esse então foi o Fábio Bentes, ele que é o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Eu conversei também com o Gilberto Braga, que é do IBMEC, que conversei com o André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, e todos disseram que é um problema estrutural, é um problema conjuntural que justifica a taxa básica de juros ser da ordem de 13,75%. Hoje em Brasília, inclusive, só para fechar, viu o Daniel e Lívia, disseram, integrantes do governo, que não existe nenhum movimento para acabar com a lei que deu autonomia e independência ao Banco Central, mas o que querem, dizem os bastidores, é mudar parâmetros e critérios para futuras indicações para dirigentes do Banco Central, lembrando que o Roberto Campos Neto, ele tem mandato até 2024, companheiros.